Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, graças a Deus! Olha só gente, hoje eu vim trazer uma dica ótima pra você que gosta de cultivar avencas e ainda não conseguiu fazer com que sua mudinha se desenvolva, tá certo? Mas primeiro eu quero falar pra vocês que eu estava um pouquinho sumida aqui do canal, estava um pouquinho dodói, uma crise de labirintite, mas já estou melhorando graças a Deus e tá tudo bem. E olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreva aqui no canal, assim sempre que eu postar um vídeo você vai estar aqui acompanhando tudo. Gente, olha, essa dica serve pra você que tem uma mudinha de avenca aí e acha que perdeu a sua mudinha ou sempre que você tem uma muda ela perde. Dá pra você fazer com mudas pequenas, se for uma planta grande, já não dá certo essa dica, a não ser que você tenha um recipiente grande aí. E a dica é você pegar essa mudinha e plantar, sabe onde? tem uma mudinha dentro de um recipiente de vidro. Isso mesmo, olha só essa mudinha que está aqui, olha que fofa que ela está nesse recipiente de vidro. aqui era uma jarra que quebrou o fundo e eu coloquei cimento embaixo e fiz um furo, então fiz esse terrário aqui. Então a dica é, você vai pegar um recipiente de vidro ou um terrário, que é mais comum você comprar um terrário e vai fazer uma camagem de drenagem de água, que é uma camadazinha de brita embaixo, uma camada de areia e uma manta, um pedacinho de manta e aí você vai acrescentar terra. Para quê? Para haver uma drenagem dentro desse ambiente. E aí você vai plantar a sua mudinha de avenca e ela vai se desenvolver. Por quê? Porque a avenca, gente, ela não pode receber sol, ela não gosta de sol, não gosta de vento, água, até que ela suporta mais tempo. Mas o vento e o sol, ela não suporta. Então dá para você fazer essa dica, olha que gracinha, essa casinha aqui. Já há muito tempo que eu fiz e coloquei aqui dentro desse terrário e plantei aqui também samambaia prateada. Deu muito certo também. Já deixei dentro de casa uns dias para decorar. Já trouxe ela aqui para o fundo de novo. E elas estão ótimas. Se fosse em um ambiente aberto, elas não resistiriam muito tempo dentro de casa. Por quê? Porque às vezes é um lugar muito escuro, é um lugar que bate sol. Então tem esses elementos que você precisa ter para você cultivar a sua venta longe de vento, longe dessas coisas que eu já te falei. Então, se você gostou desse conteúdo, aproveita e deixa o seu like aí. Porque assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai estar aqui se você já for inscrito. Muito obrigada pela sua atenção. Que Deus te abençoe sempre, grandemente a sua vida. E agora, eu quero aproveitar e deixar um versículo da palavra de Deus para você. E o versículo de hoje está escrito em Marcos capítulo 13, versículo 16, que diz assim. E o que estiver no campo, que não voltes atrás para tomar a sua veste. Então, Jesus está voltando, se prepara para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe grandemente. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar que eu respondo. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus.